Olá, sejam muito bem-vindos! Eu me chamo Adassa e hoje eu trago para vocês essa boneca borboleta coloquei o nome Rosa, Borboleta Rosa, ela mede 49 cm, ela segue aí essa linha de corpinho comprido e magrinho então vamos ao passo a passo, vou começar fazendo a junção da manga e do corpinho nessa parte do corpinho eu dobro na direção do ombro, do ombro para baixo eu vou colocar o tecidinho rosa e para cima o tecidinho pele, vou unir esses tecidos, tem que ser o dobro né, porque o tecido é dobrado então frente e costa, então tem que ser o dobro vou colocar assim direito com direito e vou passar uma costura pontinho 2 a manga a mesma coisa a parte do braço e a parte da manga vou colocar o tecido, sobrepor e passar uma costura passei a costura uso uma agulhinha fina, eu usei a 10 para não ficar aparecendo os buraquinhos no tecido abro as costurinhas dobro e vou colocar alfinetes na junção, eu introduzo o alfinete bem no meio da costura tem que entrar e sair bem no meio da costura depois que eu faço isso, agora é a hora de posicionar aqui é a manga, vou posicionar bem no meio da costura é importante que fique da mesma altura e vou riscar, o corpinho também fiz a mesma coisa risquei as pernas, coloquei tecido duplo risquei e a cabeça também tecido duplo e risquei sempre seguindo o alinhamento do tecido o comprimento do tecido nas laterais fica a aurela do tecido a lateral do tecido e para baixo para baixo das pernas, para baixo do corpo é o comprimento a parte que o cortador, o vendedor corta fica para baixo agora eu vou costurar tudo em cima do risco deixando só as aberturas sem costurar fazendo retrocesso nas aberturas pronto, aqui eu já costurei recortei todo o excesso eu recorto próximo a costura não tão próximo para não estourar os pontos depois eu pego a perna e vou abrir assim no sentido contrário vou encontrar as costuras e vou passar um risco porque eu vou passar duas costurinhas uma de cada lado eu gosto porque eu acho que facilita bastante na hora de fazer os pontinhos para prender a perninha no corpo passei a costurinha agora é só cortar as pontas e desvirar eu desviro todas as partes e nas aberturas eu vinco bem com a unha porque na hora de fazer os pontinhos invisíveis eu vou entrando com a agulha no vinco que eu fiz porque aí o ponto invisível fica bem feito agora eu vou encher a perna até quase a metade enchi a perna até quase na metade e agora eu vou mostrar como é que eu faço para fazer o joelhinho e não ficar feio eu pego uma agulha coloco dois fios dentro da agulha de forma que fique um lado desse jeito uma argola agora eu entro na lateral da perna e deixo a argola para fora volto com a agulha e a linha na lateral e passo por dentro da argola agora eu puxo um pouco e vou formar duas pregas uma de cada lado e dentro da prega eu vou fazer uma laçadinha que é para essa linha não soltar depois que eu faço essas duas pregas uma de cada lado eu vou para a máquina passar uma costura com retrocesso no começo e no final prendendo essas pregas depois que eu passo a costura eu continuo enchendo a coxa faltando dois dedos para terminar eu paro e também passo uma costura ficaram as perninhas ficaram assim joelhinho e a parte de cima também sem costurar que é para facilitar na hora que ela senta o corpo também já enchi agora é só fazer uns pontinhos para fechar o pescoço a cabeça eu também já enchi eu fiz uma abertura apenas na parte de trás do tecido coloquei as fibras e agora eu vou fechar essa abertura eu não aperto muito para não deformar eu faço uns pontinhos de vai e vem só para segurar as fibras depois eu ponho na cabeça se você quiser passa um pingo de cola só para estabilizar eu não vou passar já vou costurar direto isso aqui você vê a altura que você quer se você quer um pescocinho mais curto um pescocinho mais comprido e agora é só ir costurando prendendo a cabeça no pescoço seguindo a linha do queixo para não ficar com a linha muito abaixo da cabeça porque senão quando colocar o cabelo vai dar problema a linha vai ficar aparecendo então tem que ser da linha do do queixo para cima um pouquinho que você começa a fazer os pontos e vai subindo para a cabecinha ficar toda presa pronto agora eu vou colocar as pernas olha a frente das pernas tomo para a frente do corpo vou alinhar tudo aqui e prender com alfinetes depois eu escondo o nozinho aqui por dentro da perna e agora eu vou fazer pontinhos invisíveis primeiro eu faço uma laçada no começo e agora eu vou fazendo pontinhos invisíveis até terminar e agora eu vou fazer agora eu vou prender os bracinhos eu vou utilizar a linha pipa 10 que ela é resistente vou fazer uma marcação aqui mais ou menos um dedo abaixo faço dois pontinhos um ao lado do outro e seguindo a marcação que eu fiz no bracinho eu vou colocar no no corpo a ponta do braço tem que seguir o alinhamento do ombro, tá? pra o ombro não ficar muito baixo o braço mais pra cima e o ombro o ombro mais pra baixo então tem que seguir a linha então na marcação que eu fiz no corpo de acordo com a marcação do braço eu entro com a agulha entro, saio e volto no primeiro bracinho eu entrei de trás pra frente e no segundo bracinho eu entrei primeiro eu entrei de frente pra trás e o segundo de trás pra frente agora eu pego as duas pontas dou uma laçada aperto vejo mais ou menos aqui se já tá no ponto puxo essa linha pra trás e vou fazer um nó pra trás aparo a pontinha e agora é só repuxar aqui pra ir alinhando o bracinho os bracinhos agora vamos à saia eu cortei um retângulo de 57 por 17 e agora eu vou fazer um negócio aqui eu vou pegar esse bordado inglês vou colocar o dobro porque eu vou unir um no outro vou passar uma costura unindo esse bordado inglês depois que eu passo a costura eu vou cortar o excesso não muito porque eu vou precisar abrir a costura então não corta tão próxima a linha não tá agora eu vou passar um ferro aqui abrindo essa costura na saia eu fiz um abanhado bem fininho porque eu vou fazer outro abanhado né isso é só pra fazer um acabamento então eu passei uma costura bem fininha agora eu fecho com retrocesso no começo e no final e o bordado inglês também eu vou fechar as laterais com retrocesso no começo e no final fechei as duas partes agora eu vou fazer o seguinte eu vou dobrar a parte da cintura mais ou menos um dedo pra dentro porque eu vou precisar passar um elástico então eu tenho que deixar um espaço que caiba o elástico tá então eu vou dobrar um dedo um dedo um dedo um dedo para dentro vou vincar bem vou fazer assim dobrei um dedo um dedo agora por cima eu vou colocar o bordado inglês e vou passar uma costura essa costura que eu tô passando tá sendo na borda da dobra tá aí eu vou encontrando a costura do meio do bordado inglês na borda do abanhado ou seja vai sobrar tecido né tecido pra cima que é nesse tecido que vai sobrar que eu vou passar o elástico por dentro aqui eu vou seguindo dá pra sentir com o dedo onde é que tá o finalzinho do tecido do abanhado porque fica mais grossinho então é por ele que eu vou passando a agulha a costura ficou assim tá vendo sobrou essa parte aqui o abanhado porque quando passar o elástico vai dar certo aí aqui na abertura eu vou abrir com o abridor de casa do lado de dentro pra poder passar o elástico faço um buraquinho e com um grampo e um elástico eu vou introduzir aqui e vou passar o elástico em toda a volta eu sempre entro no sentido da emenda da costura porque se entrar no sentido contrário vai atrapalhar o grampo vai ficar enganchando então vou passando aqui esse elástico pronto depois que eu saio com o grampo eu vou vestir na bonequinha na rosa e vou puxar as duas pontas do elástico e vou fazer um nó não precisa deixar muito apertado não porque se deixar muito apertado vai servir pra esse elástico passar no quadril dela então vou fazer um nó corto o excesso e agora eu dou uma puxadinha que é pra ajeitar esse elástico agora esse bordado inglês eu vou abrir não vou deixar ela assim pra baixo eu vou abrir porque não foi passada uma costura no meio então eu vou abrindo e a parte do elástico vai ficar assim escondidinho e essa parte fica bem fofa prontinho agora eu vou tirar a saia porque eu vou fazer o abanhado o abanhado primeiro eu vou passar a costura bem fininha pode ser um zigue-zague também depois que eu passo essa costura bem fininha eu vou dobrar novamente pra fazer outro abanhado só que esse outro abanhado eu vou fazer já costurando uma cianinha saia pronta agora eu vou fazer uma saia de armação vou cortar um tule medindo um e vinte por trinta vou dobrar as laterais encontrando depois dobro novamente mas aí não vai ser a lateral vou dobrar o comprimento e nessa parte que eu dobrei eu vou passar um elastec vou fazer com movimentos de ponto alinhavo passo um nozinho na ponta estou usando ele duplo em um agulhão agora eu vou fazer movimentos de alinhavo cheguei do outro lado deixo a agulha aqui e vou pegar a bonequinha vou colocar aqui no corpinho dela aí sim agora sim eu tiro a agulha pego as duas pontas a do começo e a do final e vou fazer um nó também não precisa apertar demais com a agulha com a linha comum e a agulha eu vou juntar fazer um pontinho unindo as duas laterais do tule pronto agora eu espalho bem e vou cortar o excesso dou uma olhada assim e vou cortar o excesso alinhando tudo pronto agora eu vou fazer o cabelinho para o cabelinho eu vou usar uma lã fina a lã que eu vou usar é essa aqui eu vou usar vou colocar na régua 29 centímetros e vou fazer 80 voltas depois que eu fizer essas 80 voltas eu corto apenas um lado na cabeça da boneca eu vou marcar com a caneta fantasma bem no meio dois dedos da costura de cima para baixo e da ponta do queixinho eu traço uma linha na diagonal depois no meio da cabeça eu vou passar uma linha não primeiro da ponta do queixo para trás eu passo uma linha reta e depois no meio da cabeça também eu passo uma linha essa linha do meio da cabeça é que vai ser meu guia para prender o cabelo agora eu vou para a máquina bem no meio do cabelo das lãs eu vou passar uma costurinha pequena vou espalhando a lã não muito para o cabelo não ficar escasso vou deixar as lãs todas juntinhas o importante é que dê para abarcar a cabeça da ponta da testa até a parte de trás da nuca corto o excesso de linha eu fiz retrocesso no começo e no final é importante que a linha seja da mesma cor agora eu vou no traço na linha que eu fiz no traçado que eu fiz no meio da cabeça eu vou passar a cola passo logo um pouquinho em cima para centralizar a cabecinha logo tem que ficar segurando até esfriar eu vou passar rápido aqui para poder ficar segurando e agora eu puxo se tiver sobrando você junta um pouquinho pode ter que fique da mesma altura do pescoço do queixinho agora na lateral eu jogo o cabelo todo para cima e vou passar cola do risco da frente antes de um pouquinho do risco da frente para trás com movimentos de vai e vem agora eu pego todo o cabelo seguro e puxo na direção onde eu vou fazer o penteado que é a ponta do queixo a lateral da cabeça e vou ficar segurando até esfriar do outro lado eu vou fazer a mesma coisa alinho todo o cabelinho aí puxo para a lateral do risco da frente para trás eu vou fazendo movimentos de vai e vem tem que ser do risco para trás um pouco não pegue em cima do risco não é do risco para trás agora eu pego o cabelo estico e puxo para cima da cola é importante que o cabelo esteja bem alinhado para não ficar nada enrugado nem fios dobrados e aí fica segurando até ela esfriar agora eu vou pegar uma lã da mesma cor e vou fazer duas amarrações uma de cada lado abaixo do queixo se você gosta do meu trabalho curte comenta compartilha que isso me ajuda bastante aqui no canal tá bom e se você não é membro e quiser fazer ser membro aqui do canal do clube dos membros eu posto vou colocar dois vídeos exclusivos para os membros dois vídeos por mês tá bom se quiser fazer parte pronto agora aqui na ponta do queixinho eu vou passar um pingo de cola para prender esse cabelo esse nozinho que foi feito agora eu vou fazer uma trança uma trança de cada lado com a mesma lã eu amarro a ponta da trança faço um nó e corto o excesso deixo bem na pontinha fiz as duas tranças cortei bem na pontinha do nó que eu fiz agora eu vou amarrar vou passar cola aqui vou esfregar cola nessas pontinhas dessa lã para deixar ela bem firme agora eu enrolo para trás escondendo essa pontinha aqui dobrando para dentro e agora eu vou colar aqui na parte de trás da amarração de cima bem na amarração eu coloco a pontinha da trança segura até esfriar e muito cuidado para não ficar aparecendo cola vou colar uma florzinha vou fazer a mesma coisa do outro lado agora os pezinhos eu vou fazer uma bota eu junto os dois pezinhos assim que é para a bota ficar da mesma altura e vou riscar com a caneta fantasma eu vou pintar com tinta branca se você quiser também você pode fazer isso aqui com tecido branco já antes de fechar a perna ou antes de fechar o corpo do mesmo jeito que eu fiz com o braço que eu emendei dois tecidos o tecido da pele com o tecido da manga você pode fazer na perna também se não quiser pintar eu optei por pintar dessa vez porque eu acho que quando vai colocar um tecido branco eu acho que não fica muito destacado quando eu pinto eu acho que fica mais destacado aí para fazer um acabamento nessa bota eu vou passar uma cianinha vou usar a mesma cianinha que eu usei na barra da saia vou passar cola para dar mais estabilidade mas você pode fazer costurinhas à mão também porque eu vou fazer um nó então vai ficar bem preso na perna eu vou fazer um nó aqui bem apertado você pode fazer um laço usar criatividade fazer a mesma coisa na outra perna agora eu vou fazer o rostinho vou traçar uma cruz no meio do rostinho do meio dessa cruz para cá meio centímetro e do meio do tracinho para lá também meio centímetro nessa marcação que eu fiz eu vou fazer duas bolinhas usando um boleador uma de cada lado e usando a canetinha micron eu vou puxar os cílios faço dois cílios puxo na lateral e mais acima outros cílios acima do olhinho eu faço duas linhas na diagonal que serão as sobrancelhas e a boquinha eu vou usar uma tinta vermelho carmin com o boleador vou fazer apenas uma bolinha vou secar com o secador aproveito para apagar as manchas da caneta da caneta fantasma a caneta fantasma apaga com o calor do ferro do secador também eu vou usar blanche de maquiagem mesmo e um pincel de cerdas macias vou passar um pouquinho aqui no pescoço sempre tira o excesso vou inventar aqui vou borrar o joelho vou borrar também o cotovelo e vou borrar a pontinha das mãos eu sei que ficou legal e agora eu vou fazer as asas aconteceu um probleminha eu pensei que estava gravando e não estava mas é o seguinte eu risquei coloquei tecido duplo e para estruturar eu coloquei uma manta R1 risquei costurei no risco e agora eu estou cortando o excesso eu fiz essa costura prendendo as três partes agora eu vou cortar no risco aí vou pegar apenas o tecidinho de dentro aqui eu fico esfregando os dedos até separar o tecidinho de fora pegar esse tecidinho de fora e vou fazer o corte do mesmo jeito que faz com a cabeça essa tesoura está um pouco cega faço um corte de comprido na altura e agora é só desvirar na vertical eu faço corte na vertical agora eu vou ajeitar todas as costurinhas aqui as dobras vou passar o ferro e a abertura eu vou fechar com alguns pontinhos essa abertura vai ficar escondida que eu vou prender nas costas da boneca e agora eu vou passar uma costura em toda a borda prontinho aqui como ficou com a costurinha se você tiver prática com cutie quiser cutie também vai ficar um charme eu não sou muito boa em cutie não agora eu passei cola quente e vou prender bem aqui nas costinhas dela da altura do ombro para baixo é importante segurar até essa cola esfriar e eu vou colar agora duas pérolas uma de cada lado nas pontinhas das asinhas e assim a borboleta rosa fica pronta vou deixar o molde na descrição do vídeo como sempre e espero que vocês tenham gostado até a próxima tchau tchau